Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e neste vídeo eu trago para vocês um aplicativo de edição de imagens da Google, que é o Snapseed. Então, achei muito interessante esse aplicativo, há alguns meses já venho utilizando e resolvi trazer este vídeo aqui para vocês. Se você quiser ir diretamente para o aplicativo, vai ter o link aí na descrição do vídeo logo abaixo para você baixar diretamente pela Play Store. Se não, você simplesmente faça a pesquisa lá na Play Store, descrevendo o nome do aplicativo. Então, vou abrir ele aqui. É um aplicativo bem fácil e simples de utilizar, sem anúncios. Então, eu posso acessar as imagens clicando em sinal de mais ou simplesmente em abrir, uma dessas duas opções. Vou clicar aqui no sinal de mais, me dá a possibilidade de buscar a imagem, recentes, download, cartão de memória e entre outros. Vou aqui em fotos e vou buscar a imagem que eu queira. Seleciono esta imagem, qual você pode observar aí. E eu estou aqui na opção aparências. Então, se eu fazer um movimento aqui, buscar outro tipo para me utilizar, digamos que eu queira este modo aqui mais antigo de imagem. Fica desta forma em preto e branco. Se eu quiser dar um tom mais diferente, eu posso fazer isso. Se eu quiser salvar esta imagem, basta eu clicar nessa setinha aqui de um V, tá? Se eu não quiser, clico no X e vou buscar aqui uma outra opção. Aqui em ferramentas, você vai buscar aqui as ferramentas para utilizar na edição desta imagem. Se você quer adicionar textos, tem aqui a possibilidade de você fazer a edição de texto. Basta dar um duplo clique no texto. E aí você vai descrever da forma que você queira, tá bom? Tá bom? Pronto, a imagem já ficou da forma que eu quero. Eu posso arrastar ela para onde eu quiser aqui, tá? Onde eu achar que fique bem mais adequado. E se eu quiser fazer aqui algumas outras alterações, eu posso fazer mudando aqui a tonalidade do texto. Você observa que tem vários tons aqui que pode ser bem útil, tá? Aqui nesta outra opção, você pode escurecer mais um pouco, deixando transparente, ó. Ou deixando bem vivo mesmo. E no sinalzinho de V aqui para salvar. Se você quiser fazer isso. Se não quiser, você pode clicar aqui no X e buscar uma outra ferramenta para você poder utilizar. Tá bom? Deixa eu ver nesta outra opção aqui. Tem outra opção de filtros bem mais interessantes também no aplicativo. Basta você fazer aqui a sua pesquisa, buscar a forma que você queira, tá? Tem várias ferramentas bem interessantes. Tem essa aqui de girar. Você pode deixar a imagem da forma que você queira, tá? Você quer que a imagem fique desta forma. Você pode clicar aqui no sinalzinho de V para poder salvar. Se quiser fazer alguma outra rotação, você pode fazer na sua imagem, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu buscar aqui uma outra ferramenta. Essa aqui também é bem interessante, que você pode fazer esse tipo de movimento, ó. Para os lados, para cima e para baixo, ó. Tá? Digamos que eu queira assim. E assim. Então fica a imagem salva desta forma aí, ó. Tá? Deixa eu cancelar. Buscar aqui uma outra opção. Ferramentas bem interessantes. Vai ter várias ferramentas bem interessantes, tá? Você tem aqui a possibilidade de algumas molduras que o próprio aplicativo oferece. Então você pode buscar aí também algumas molduras, caso você queira. Tá? Digamos que eu queira esta aqui. Clico no sinalzinho aqui. E que agora basta clicar aqui em exportar. Clicando em exportar, me dá a possibilidade de eu compartilhar pelas redes sociais, caso eu quiser salvar. Tá? Então eu vou clicar aqui em salvar. Já começa a salvar a imagem. Foi salvo. Se caso eu quiser ver, basta clicar aqui, ó. E veja aqui como é que ficou a imagem com a moldura com a que eu adicionei. Beleza? Bom, este foi mais um vídeo do canal. Trazendo um aplicativo bem simples, mas muito interessante, tá? Da Google. Então se você gostou do vídeo, deixa o like aí para apoiar o canal. Se não é inscrito, se inscreve. Ativa a notificação do YouTube. Que é o sininho para você continuar recebendo as postagens aqui do canal. Curta também nossas redes sociais. Que está na descrição do vídeo logo abaixo. Para você receber as nossas postagens também nestas redes sociais. Então fiquem com Deus e até a próxima.